Você pode comentar sobre a diferença entre vontade e desejo? É a vontade que gera energia e esta gera a matéria, onde e como entra um e outro. Tudo começa pelo pensamento. Pensamento é o aspecto da criação. Todo pensamento deve trazer o desejo conectado a ele. O desejo pode ser querer ou não querer algo. Eu penso, direciono um desejo vinculado a uma emoção que move o pensamento numa direção. E esse pensamento, esse desejo pode ser positivo ou negativo, ou seja, querer ou não querer, atração ou repulsão. O desejo é sempre dual, ou ele vai querer ou não querer algo. Esse movimento gera polaridade na linha da vida, positivo e negativo. Quero e não quero, passado e futuro. Eu não quero algo porque no passado eu tenho um registro que esse desejo me faz repelir aquela situação, aquela experiência, aquele sentimento. Ou eu quero algo porque no passado aquilo me deu prazer. Eu quero repetir no futuro esse algo. Então o desejo é sempre movido passado e futuro, passado e futuro. O desejo é a busca de uma repetição ou de uma não repetição do prazer ou da dor. Isso é o desejo. Agora, quando nós direcionamos um pensamento, um desejo e colocamos a vontade, o que é a vontade? A vontade é decisão, é o poder de decidir. É isso ou não é isso? Eu quero ou não quero, mas eu decido. Eu imponho a minha vontade sobre o pensamento e sobre o desejo para uma ação. Então a vontade está relacionada a ação, a realização, concretização do meu desejo e do meu pensamento. Isso é o PDV, pensamento, desejo e vontade ou ação. Então se eu quero programar, realizar, não basta só eu pensar. Pensei num carro, quero o carro, vai ser meu. Eu tenho que ir em direção ao carro, eu tenho que ir na loja, eu tenho que sentar dentro do carro, eu tenho que fazer o movimento, a ação para ter aquele carro. Pensamento, desejo e ação. Vontade, decisão sobre aquela realização. Tudo é isso. Pensamento, desejo e ação. Pensamento, desejo, decisão, vontade de agir em uma direção. Então você comanda, você controla e cocria a sua realidade com esse mecanismo do pensamento, do desejo e da vontade.